Oiê! Hoje é o Dia Mundial do Tamanduá. Em homenagem a esses animais incríveis, viemos mostrar alguns momentos muito especiais dos Tamanduás Bandeira dos OSP. Nesse dia específico estava muito calor e para ajudar o conforto térmico, a equipe de comportamento e bem-estar animal preparou alguns enriquecimentos. A equipe utilizou uma mangueira para simular uma chuvinha refrescante e aliviar o calor. Além disso, também foi ofertado coco verde para que os Tamanduás pudessem utilizar as garras para abrir e beber a água fresca. Aqui no Zoo você pode conhecer a Laura, a Camila e a sua filha Luciane, três fêmeas de Tamanduá Bandeira que vivem no Território 3, próximo ao Espaço Xochimilco. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo!